E ela é gata E ela é gata, gata demais Além de ser muito abusada, ela faz de um jeito que as outras não faz E ela é gata, gata demais Além de ser muito abusada, ela faz de um jeito que as outras não faz Essa mina só bebe green goose, siroque com absolute Xandão para comemorar, foi na ponta de sonar e comprou um jaguar Dinheiro ela tem pra gastar, que é ela que faz, que quer Daria de tudo pra ter essa mulher De melissa no pé, vestido and the joy A era oposta, ela sempre destrói O coração do playboy Linda sempre se garante na atitude e na moda elegante E ela é gata, gata demais Além de ser muito abusada, ela faz de um jeito que as outras não faz E ela é gata, gata demais Além de ser muito abusada, ela faz de um jeito que as outras não faz E ela é gata, gata demais Além de ser muito abusada, ela faz de um jeito que as outras não faz E ela é gata, gata demais Além de ser muito abusada, ela faz de um jeito que as outras não faz E ela é gata, gata demais E ela é gata, gata demais Além de ser muito abusada, ela faz de um jeito que as outras não faz E ela é gata, gata demais Além de ser muito abusada, ela faz de um jeito que as outras não faz Essa mina só bebe gringuzzi Ciroc com absolute Xandão para comemorar Foi na concessionária e comprou um jaguar Dinheiro ela tem pra gastar Que é ela que faz, que quer Daria de tudo pra ter essa mulher De melissa no pé, vestido Anderjoy Aero posta, ela sempre destrói O coração do playboy Linda sempre se garante na atitude e na moda elegante E ela é gata, gata demais Além de ser muito abusada, ela faz de um jeito que as outras não faz E ela é gata, gata demais Além de ser muito abusada, ela faz de um jeito que as outras não faz E ela é gata, gata demais Além de ser muito abusada, ela faz de um jeito que as outras não faz E ela é gata, gata demais Além de ser muito abusada, ela faz de um jeito que as outras não faz E ele é gata E ele é gata